Porque no Google, tem um negócio lá de segurança, é, um negócio de segurança para os filhos, é online ainda, é tipo, é, é, entendi, entendi, e ainda parece online mesmo, porque tem uma pessoa que vai publicando o jogo para você. Ah, legal, depois você me conta como é que é esse jogo, tá? Meus amigos, boa tarde, eu quero ouvir um boa tarde bem caloroso, bem gostoso, um, dois, três e... Boa tarde! Minha cabeça vibrou, ó, boa tarde, meus amigos, vamos começar nossa tarde de estudos com a nossa amada matemática. Quem ama matemática aí, fala, eu! Ei! Que delícia! Vamos começar com a nossa agenda, quem sabe a data de hoje? Dia 11 de 2 de fevereiro. Muito bem, dia 11 de 2, 11 de fevereiro, vou colocar primeiro o chat, para quem precisa, e aí eu vou espelhar a tela para vocês também. Agendinha no chat, e vou botar na tela. E aí, amiguinhos? Ô, tia! Nossa agendinha de hoje, lá no dia 11 de fevereiro. Tia! Oi! Você já botou a tela? Botei, ainda não apareceu para você não? Não! Vai copiando então pelo chat até carregar para você. Tá! Tá bom? Tá! Quem tá falando comigo? Kaique! Kaique! Então tá, Kaique, vai olhando no chat e deixa a telinha carregando, tá? Tá! Tem outro jeito, em vez de ficar copiando no chat. Boa tarde, tia, tudo bem? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Hoje é 11 de fevereiro, não é? Hoje é 11 de fevereiro. Tchau, tchau! Hoje é 11 de fevereiro. E aí que tá escrito. Agenda? É? Agenda não, não precisa não. É só para vocês saberem o que eu tô fazendo. Ah, tá. Tia, não é para copiar a agenda não? Não, a palavra agenda não. A agenda, as informações sim. Ah, tá, entendi, você fala aqui. Tia, eu tô no caderno. Eu tô escrevendo a agenda. Tia, amanhã vai ter aula? Tia, amanhã vai ter aula? Tia, carnaval vai ter aula? Não, a gente volta às aulas no dia 18. Santana, que dia! Obrigada. Hoje é que dia? Oi. Hoje é que dia? Hoje é dia 11. Ah, tá, obrigada. Nada. Tia, aqui ontem minha unha do peito caiu. Sério, foi uma pesação. E ainda ficou um rachadinho. Entendi. Vamos lá, que tem uma agendinha e depois você me conta, tá bom? Tá. Eu tentava tirar, só que... Quem acabou a agenda? Ok, quem acabou a agenda? Boa tarde. Boa tarde, meu bem. Já pode ir adiantando e fazendo o cabeçalho no caderninho de matemática. Ô tia, eu ainda não adiantei porque eu tô almoçando. Entendi. Já copiei. Ok. Tia, acabei a agenda. Ok. Pode ir fazendo o cabeçalho de matemática. Tia, mas eu já fiz mal até um tom. Ah, então vamos aguardar um pouquinho, que eu já vou fazer... Já vou botar o cabeçalho no caderninho. Tem que passar rápido porque o meu avô, minha agenda vai voar. Ô tia, sabia que no final de semana eu vou pra casa do meu avô e da minha avó? E o meu prezeite tá me esperando lá. Hum, que legal. Adoro. É muito bom ficar na casa do vovô e da vovó, né? Hum. Ai, que maravilha. Oi tia, eu não tenho vovô, eu não tenho avô. Nem posso ir pra casa da minha avó porque ela mora lá no Mato Grosso. Eu já fui pra Mato Grosso. Hum. Oi tia. Oi amor, tudo bem? A internet caiu, aí eu saí. Se eu saí de novo é porque eu saí. A internet caiu. Você tá enxergando até ela, meu amor? Tô. Ah, então tá ótimo. Tia. Oi. Eu não tenho nem avó e nem avô de parte de pai. Eu não tenho avô de parte de mãe porque o meu avô de parte de mãe não liga pra minha mãe nem quer saber da vida da minha mãe nem se preocupa com a minha mãe. Ah. E de parte de pai, os meus avós eles morreram. Ah, entendi. É vida, né amor? Família. Família de família. Família de família. E a Mônica também morreu. Ah, é. Todo mundo vai. Vamos lá pra gente fazer a tarefinha de aula. Tia. Eu tô almoçando no churrasco. Quem tá na agenda ainda, fala eu. Tia. Tia. Eu. 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 Eu esqueci de escrever a agenda. Ah, Vivi, era só apertar no cantinho. Mas agora vai, já apagou? Tia. Oi. Bom, avô cortou o dedo, saiu muito sangue só pra fazer um churrasco pra mim. Tia. Nossa, valoriza o churrasco, hein? Tia. 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 Eu quase morri comendo a carne, que a carne era... Era... É... Minha mãe não cortou direito. Entendi. Tia. Vamos lá, amor. Tia. Tia. Tem de aula pra fazer, tem dever de casa pra copiar. Tia. Tem a tarefinha de casa pra corrigir. Tia. 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 Eu já fiz a agenda. Tia. 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 Quem fez a agenda, pode começar a fazer o cabeçalho, tá? Tia. Eu tive a... Fala, Vivi. É... Eu tinha feito o cabeçalho. Só que, quando eu escrever a agenda, não deu, não deu uma boalhinha pro cabeçalho. Vou ter o cabeçalho que eu fiz. Tia. 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 Oi. Eu já adiantei ontem o cabeçalho. Ótimo. Vamos lá, eu vou dar quatro minutinhos pra acabar a agenda, tá? Quando for um, eu passo a tarefa de casa. Claro, tá? 3C Mas, você tem que estar aqui. Boa tarde, tia. Tiii, acho que tem a gente. Boa tarde. Boa tarde. Aqui a avó da Ana Júlia. Oi, olá. Porque ela não tava entrando na aula Tava com probleminha com o telefone Sim Então ela tá entrando na aula Ontem ela entrou, mas ficou com vergonha de falar Ah Precisa ter vergonha não, Ana Júlia Fala, amor Fala com a tia, dá boa tarde, tia? Boa tarde Boa tarde, minha linda Fica à vontade, tá? Não precisa ter vergonha Tia Tia Oi É, eu cheguei agora Porque Ih, quem tá falando tem que falar um pouquinho mais alto Porque eu não tô ouvindo É Eu cheguei agora na aula Porque Eu ia descer pra casa Da minha avó Aí Meu pai Chegou agora em casa Aí eu tô aqui em casa E não desci Aí eu demorei Demorei um pouquinho Entrar na aula Tudo bem Eu botei a agenda no chat Tá na tela Se eu descer e botar a tarefa de casa Pode terminar a agenda pelo chat Ih Pelo chat, tá? Tá bom Mas eu já terminei a agenda já Ah, tá É a Agatha que tá falando comigo? Sim, a Agatha Mendeiros Um senhorita Tia Terminei a agenda Ok Quem tá na agenda fala eu Eu Então vamos Eu Vamos Ô tia É que eu cheguei agora Ah, sim Ô tia Oi Eu tenho uma foto Quando eu era bebê Aê Tá no primeiro Tá no primeiro ABC Aqui, ó Não dá pra ver Eu tô com a tela fechada Ah, tá Ah, tá E aí Aqui é pra aula ou pra casa? Esse primeiro é pra casa A casa Isso Tia, o seu som tá muito baixo pra mim Tia Oi Aqui Sabia que hoje Hoje é o É o Pernúntico de dia da comando? Sabia Oi Tia Oi 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 Eu vou começar e já volto, tá? Tá bom Demora não, tá? Que eu vou passar a tarefinha de casa Amigos Quem tiver na agenda ainda Termina Ui Lá no chat, tá? Pra poder botar a tarefinha de casa Lá no caderninho de matemática Tchau 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 Tia, pode copiar isso tudo? Isso aqui é do... Isso aqui é no caderno de matemática. A agenda agora está lá no chat. Tia, mas dá para escrever. Tia, pode ir ao banheiro. Pode ir ao banheiro. Ô, tia! Só um instantinho. Alguém não está enxergando a tela para eu botar o número no chat? Eu quem? Kaique. Kaique, que eu vou botar no chat, tá, Kaique? Tá. Sabe com o número 1. Quando você acabar, me avisa que eu boto o número 2, tá? Tá. Boa tarde, tia. Boa tarde, Pedro. Eu não estou te escutando. Não está me ouvindo? O quê? Não está me ouvindo, Pedro? Estou mentindo. Não entendi. Ela está me ouvindo agora, Pedro. Não estou te escutando. Amor, eles não escrevam no chat, tá? Tia, eu só escrevi por causa que eu estava ajudando uma gata medeiros a entrar, porque ela falou que o som dela estava baixo, tá? Senhorita, tudo bem. Ó, tia, não está te escutando. Tia, agora o meu som está bom. Tia, vai ter aula semana que vem? Tia, vai ter aula presencial começa amanhã. Vou falar com vocês, peraí. Tia, vai ter aula com o Pedro. Ó, semana que vem... Só da aula em volta. Mudei na terça. Vai na agenda de vocês amanhã, tá? Semana que vem, nossas aulas serão quinta e sexta, dia 18 e dia 19. Não é presencial, é online ainda. Há presencial, só para quem pediu, né, para ser presencial, só quem marcou lá no questionário. Vai ser no dia 22, mas no dia 18 e 19 tem algo online. Tia. Oi. Alguém, seu nome é Felipe Costa, desativou o meu som. Deve ter sido sem querer, gente. Deixa o microfone do amigo, tá? Deixa o microfone do amigo, tá? Deixa o microfone do amigo, é a segunda vez que faz isso. Tá bom, gente. Fala de novo. Deixa o microfone. Fala de novo. Semana que vem, nossas aulas terão no dia 18 e 19. Na quinta e na sexta-feira. Segunda, terça e quarta, vocês estarão em casa, porque seria a semana do carnaval. A gente só volta dia 18. Eu vou botar na agenda de vocês de amanhã. Tá bom? Aí a gente volta no dia 18 online, 18 e 19. E no dia 22, quem for vir para a escola, quem for ter aula presencial, virá para cá. Quem continuará online, ficará aí esperando a tia Dani entrar. Tá bom? Tia, quantas gêneras tem que pular? Número 1. Qual que é a tia, tia? Duas linhas. Tia, qual que é o seu caderno? Matemática. Tia, do número 2. Ok, espera só um pouquinho, tá? Ainda estou no cabeceiro, já acabei de começar a fazer. Ótimo, eu vou botar as linhas no número 1. Aqui, gente. Sim. Oi. Quantas linhas pular no número 1? Duas linhas. Quer fazer o número 2? Duas. Duas linhas. Caíque, quando você acabar o número 1, me avisa para eu botar o número 2, tá? Eu já acabei. 1? Sim. E aí? Minha mãe, sim. Espera, eu ainda estou no número 1. Não, eu vou botar no chat depois, fica aí. Eu não sabia. De matemática? De matemática. De matemática. Tia. Oi. Esse 45 e depois de 16, esse tracinho tem que botar no meio, em cima ou embaixo para ser uma linha? No meio. 45, tracinho 16. Tracinho 25. Ah, tá. Obrigada. Vamos, mamãe. Tia, já acabei o número 1. Tia. Aguardem só um pouquinho. Tia. Oi, Pedro. Quando o meu avô machucou o dedo, saiu o sangue, mas eu acho que o sangue estava misturado com o carvão. Ele saiu um pouquinho preto, o sangue. Entendi. Agora, outra pessoa que está desativando o meu sonho. Eu vou desativar o sonho de todo mundo que desativou o meu sonho. Eu vou desativar o sonho dos amigos, gente. Por favor, cada um toma conta do filho, tá? Eu vou te dar aula. Tia, tem que pular quantas linhas na número 1? Duas linhas. Tá. Tem alguém no cabeçalho? Eu. Mas você consegue fazer sozinha ou precisa copiar? Eu consigo fazer sozinha. Sim, então vou dar uma abaixadinha aqui. Sim, já acabei a ver. Aqui, ó. Duas linhas para ir para o número 2, tá, galera? E aí, ó. Então, Tieta, a gente também é bom. Gente, daqui a três minutinhos eu vou baixar para o dois, tá? Tieta, já saiu o negócio número um. Pode entrar, número um. Tá, número um ainda. Ô, Tieta, você já botou o número dois? Ainda não, vou colocar. Tá. Tieta, vai ter o número dois? Vai ter o número dois. Estou esperando mais dois minutinhos para baixar. Ok. Ô, Tieta, se eu voltar para a escola, dá para eu usar esse alquincel aqui? Eu não consigo ver, meu amor, a tela está fechada. Depois você me mostra. Tá. Mas tem que me lembrar na hora do recreio. Tá, vou ver se eu lembro. Sentar, lembrar. Vou também lembrar. Ô, Tieta. Ô, Tieta. Oi. Caralho, eu tô fazendo um... Oi. Tá bom, vamos lá. Já vou passar para o dois. Eu vou colocar o dois letra... Eita. Dois letra A no chat, tá? Eu vou te botar meu nome. Sim, senhor. E ainda botou certinho. Ainda tem o A no... O A por cento. É? Vou botar o dois aqui no chat, tá? O dois A. E daqui a pouquinho... Eu abaixo... Na telinha. Aí, ó. Quem já estiver no dois... Já está no chat. Aqui, eu sabia que eu tenho o quê que se chama Fábio. Foi esse nome assim mesmo? É? Foi isso bem, senão. Né? Oi. 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 Você pode subir um pouquinho? O dois está lá no chat, amor. Quem quiser ir para o dois letra A, está no chat. Eu já vou abaixar o vídeo já já. Tia, uma continha dessa que você está fazendo, você já botou meu nome? Eu botei Ana em um dos primeiros. Cadê? Ah, foi na semana passada. Eu acho assim que a gente começou. Eu sempre vou usando o nome de vocês. Aí, quando eu usar o outro, eu volto e vou usando o outro. Entendeu? Sim. Ninguém nunca botou meu nome em alguma coisa. Sim. Tchau, Daniela. Boa tarde. Obrigado. 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 Ah, é, na drogaria estava barato. Ali. Está muito. Maria? Estava barato de 3? Oi. Você consegue ver aqui na tela que está escrito para casa? Sim. Então você vai fazer o seguinte, você vai copiar, vai fazer o cabeçado no caderninho de matemática, vai copiar esse para casa aqui com o número 1, depois eu te passo a agenda, tá bom? Tá bom. Você fica muito atrasada. Aí qualquer coisa eu te falo, tia Dani, volta para mim, ou então coloca de novo. Tá, Maria? Tá bom. Sim. Oi. Você pode abaixar um pouquinho na A? A A está lá no chat, que a gente já estiver na A do 2. Pega um pouquinho abaixo na tela, para ajudar os amigos. Tia. Oi. Depois da resposta do 2, vem o quê? Tá lá no chat, amores. A letra A. Eu sei, eu terminei a do chat, só que depois da resposta é o quê? Ah, tá, vem a letra B. É só um instantinho que eu já vou colocar, tá? Tá bom. Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Tudo bem? Desculpa, atraso. Tudo bem, meu amor, você faz o seguinte, para você não ficar atrasada, está vendo aqui na tela escrito para a casa? E tem quatro em mim. Sim. Então, você vai fazer o cabeçalho no caralho de português, vai copiar esse número e depois eu vou te passando o resto e te passo a agenda, tá? Tô fechando de novo, é cebola. Entendeu, Vitória? Tchau, tchau. Sim. Sim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, você pode botar a letra B da segunda questão no chat? Vou, só um instantinho. Oi, tia, eu tava no cabeçalho, agora eu só tô esperando. Eu já acabei. Tá bem. Já vou fazer com vocês a letra B aqui no chat. Rapidinho, galerinha. A letra B. Tia. Vou botar aqui. Oi, tia. A gente acabou a letra A. Oi, Lara. Passa no banheiro? Pode, amor. Ó, letra B tá aqui no chat, hein, povo? Tia. Oi. Para mim? Só tá no número 1 e o número 2. Na tela, mas no chat tá o número 1, o número 2 letra A, o número 2 letra B. Dá uma olhadinha lá no chat. Já vim. Tchau. 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 Já terminei no 2. Ok. Então aguarda só um pouquinho que eu já vou passar a tarefa de aula, tá? Tá. Oi, tia. Oi. Você não queria ver como o pescoço do meu pai tá? Eu? É. Por quê? Não, eu não posso te mostrar. Eu não consigo ver agora, meu amor. Ai, pai, não faz isso, não. Tá arredando, pai? Ó o microfone, Ana. Daniela, tem alguma coisa abaixo do número 2? Não, não tem. Acabou consciente mesmo. Ah, eu já vou passar a tarefinha de aula. Tá, tem que... A pergunta é resolva os probleminhas a seguir. Os probleminhas estão aí? Desculpa, não te ouvi. Só um instante, Micael. Repete, por favor. A pergunta é resolva os probleminhas a seguir. Os probleminhas estão aí embaixo? Isso, letra A e letra B, no chat. Ah, tá no chat? Isso. Tá bom. Porque tem algumas crianças que entraram atrasadas. Eu deixei na apresentação pra eles e quem já tá adiantadinho tá no chat. Tá bom, obrigada. Não, nada. Fala, Micael. Agora eu posso te ouvir. É porque o chat tá muito pequeno pra me ver. Você consegue dar zoom? Aproximar a tela? Não. Então, se você consegue aproximar um pouquinho a tela. Aperta aí no meu rosto. Como se fosse um alfinete. Aí você vê se consegue dar zoom em cima aí. Aí você não fala se tá muito pequeno ainda. Sim, eu já acabei tudo. Ótimo. Eu vou fazer a tarefinha de aula. É porque eu tô com o seu luxo. Eu já tô com o seu luxo. Eu vou buscar algum terror. Eu queria acabar logo? Agora eu tô com a bebe água. Bebe água, isso aí. Tinha. Oi. Você pode abaixar um pouquinho? A letra A tá no chat, amor. Dá uma olhadinha lá no chat. Letra A e letra B. Mas é por causa que a letra tá muito pequena. Muito pequena? Então, deixa eu ver aqui. Maria e Vitória. Vocês conseguiram acabar o número 1? Tia, eu tô fazendo ainda. Tô fazendo ainda. Tô fazendo os números. Os números? Tá. E Maria? 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 Maria Clara? Oi, tia. Oi, amor. Você tá onde no número 1? Na verdade, eu já terminei de copiar o número 1. Ah, então tá. Vitória, quando você acabar os números, me avisa, tá? Tá. Dá um instantinho, amigos, que eu já vou abaixar. Vamos lá. Obrigado. 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 Ó, vem crescente. É assim mesmo, é crescente. De crescer. Entendeu? Tia, acabei. Ok, já vou para a tarefinha de aula, tá? Tá. Tia, acabei. Ok. Tia, acabei há muito tempo atrás. Ótimo, Mouros. Tia, acabei. Ok. Vivi, acabou os números, Vivi? Eu já escrevi. Eu resolvo os números de problema a seguir. Ah, tá. Então, deixa eu abaixar aqui para quem precisa. Olha aqui, galera. Cara, o número 2 está aqui, ó. Aqui a letra do B está muito barra. Está muito... Já vou aumentar. Quando eu descer um pouquinho, eu aumento, tá? Eu só falei isso para o número. Tá bom, obrigada. Eu já assisti. Tia, só vai até a questão B da letra 2 do dever de casa, né? Isso, 2 vai até a letra B, aí é ciente que acabou a tarefinha de casa. Tia, por exemplo. Tia, por favor. Tia, por favor. Tu tá vendo algo diferente de mim? Oi? Porra, cara. Tu tá vendo algo diferente de mim? Por quê? Diferente de você? Alguma coisa diferente de mim? Se eu estou vendo... Você cortou o cabelo? Eu não consigo ver agora. Daqui a pouco eu vou ver. Vou ver o que eu acho diferente. Cortou o cabelo e vou olhar daqui a pouco. Pera aí. Deixa eu ver. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhadinha no visual novo. Eu também cortei hoje. Todo mundo ficando lindo, hein? Tchau. 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 Tia, eu acabei. Acabou? Já vou pro próximo já, só um instantinho. Tem alguém escrevendo bobeira no chat. Gente, por favor, hein? Tem gente copiando no chat. Aí vocês atrapalham. Tia, só mudaram o coração. Isso não é bobagem. Mas aí atrapalha quem tá copiando, gente. Não escreve nada não, tá? Pra ajudar. É, eu sei, mas... Coração não é bobagem. Coração a gente tem. Isso aí, gentileza. Gentileza gera gentileza. Tchau. Tia, acabei. Ótimo, amor. Já vou abaixar. Pra fazer a tarefinha de aula, tá? Ô, tia, aumenta a letra da letra B. Eu vou abaixar. Aí eu aumento a letra. Senão vai sumir de qualquer jeito, tá bom? Só um instantinho. Já vou aumentar. Quando abaixar, eu aumento. Senão ela some mesmo. Não, tia. Vai um pouquinho pra cima, por favor. Não dá. Tem gente na letra A. Não. Não, só um pouquinho pra cima. Tem gente na letra A, gente. Tem que esperar um pouquinho. A letra B tá lá no chat. Não, só quero ver o último do dois. Então, é esse mesmo. Tem que esperar um pouquinho. Tia. Ô, tia. Oi. Eu esqueci de fazer A, B. Eu esqueci de copiar. Mas tô copiando agora. Ah, tá. Tá no chat também, tá? Tá, eu vi. Tá. Tia, só rapidinho, por favor. Oi? Rapidinho pra cima. Espera só um pouquinho, amigo. Quem tá na letra A, fala eu. 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 Tá bom. Daqui a pouquinho eu vou abaixar, hein. E aí Eu. E aí 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 Peraí, peraí. Fala, Maria. Você pega o dedo e faz assim. Aí a tela fica maior pra você. Mãe, não é assim, não. Você vai no computador? Só no computador dá. Só no computador dá. Não sei no celular. No telefone também dá pra dar zoom. É só aproximar com o dedinho, meu amor. Igual a gente faz com o vídeo. Ou você pode apertar ali onde que está a tela da tia e só fazer assim. E também mais o dedinho. Opa, eu olho pra mim. Ok, há bom tempo. Falto pra vocês. Tia, eu saí, entrei na aula e voltou. Tia, pode ser no banheiro. Pode. Eu entrei, saí da aula e voltou. Ah, que bom. Vamos, amores, pra eu passar a tarefinha de aula. Tchau. Tchau. Obrigado. Tia. Oi. Posso ir no banheiro? Pode. Tia, que horas é o recreio? Duas e meia. Tia, já acabei. Eu já tô quase no horário. Tão 20 minutos. Oi. Já acabei. Ótimo, amor. Já vou passar pra tarefinha de aula. A hora que a gente for pra tarefa de aula, que é a hora do recreio? Espero que não. Eu quero, pelo menos, começar com vocês. Antes do recreio. Pelo menos o número 1 a gente pode fazer e dar um encerrado. Isso aí, pelo menos. Vamos ver. Amiguinhos da letra B, vamos dar uma aceleradinha. Tia. 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 Oi. Tia. 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 Tem graça se eu falasse. Dá uma dica, então? Uma dica, então? Tem a ver com o modo de falar da Cebolinha. Ali, sim. Tia, eu tô com uma dúvida. Pois não, pode falar. O que é depois de graus? Depois de graus. Que palavra é essa? Graus Celsius. É a temperatura. A nossa medida de temperatura é o Celsius. Tem outras, tem Fahrenheit, por exemplo. Vocês vão ver isso depois. Graus Celsius. É aquele quando vocês veem a temperatura marcando num termômetro na rua. É 39 com uma bolinha pequenininha em cima. E um C do lado. Já viram? Termômetro na praia. Ô, tia. 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 Todo mundo está aí. Dinâmica. Dinâmica. O que é dinâmica? Tia. Brincadeira. Tia, pode botar a primeira... É, no chat. Dinâmica é uma brincadeira. Gente, não mexe no microfone, hein? Por favor. Tia. Oi. O que é dinâmica? É uma atividade com fundo de aprendizado, mas é divertida. Tia, aguantando. Qual dá pra ver? Tia. Tia. Galerinha da letra B, vou deixar a letra B no chat e vou passar a tarefinha de aula, tá? Já são 2 e 12. Deixa eu colocar aqui no chat. Letra B, pra quem precisa. Vou colocar atividade de aula. Deixa eu aumentar aqui a letra. Todo mundo enxergar. Oi. Vai ter que fazer uma cabeçada de novo pra fazer de aula? Não, não precisa não. Tia, depois do C, pula quantas linhas pra estar em aula? Duas linhas. Obrigada. Nada, mamã. Deixa eu só aumentar a letrinha aqui e ajeitar que saiu. Ô, tia, não tá aparecendo pra mim. Eu tirei pra poder mexer na letra. Com o tamanho da letra. Tia, entendi. Precisa fazer o cabeçalho de novo ou é só botar em aula? Não, depois do C, pula duas linhas e escrevam em aula. Tá bom? Tá bom, obrigada. Vou botar aqui na tela que eu já mexi no tamanho. Aí, Guilherme, tá bonitão, hein? Agora eu consegui ver seu rosto. Ficou lindo de cabelinho cortado. Aqui, amigos. E você já colocou a tela? Tá ainda e tá carregando. Ah, tá. Pra quem não enxergar, eu boto no chat. Aí, deixa eu botar aqui no chat rapidinho pra quem precisar. Pronto. Aí, conforme vocês forem acabando de copiar, já podem ir fazendo, tá? Nem precisa me avisar, não. É só fazer. Nesse espaço que eu fiz o cálculo, vocês façam as continhas. Tia. Oi. Eu tô ainda na cabeça B. Para cá. Pode terminar de copiar lá no chat. Depois você vai pra tarefa de aula. Tá bom? Tia. Aí, depois tem outro. Tem outro. Ah, tá. Tia, já era pra ter na hora do recreio. Duas e trinta. Oi, Tia. Oi. Eu vou sair, porque eu vou sair. Ele vai ter que tomar saídinha. Aí, você tem como mandar esses exercícios pelo WhatsApp? Eu tô mandando todo dia lá no grupo. Seja esportável. A de hoje vai também. Não, não tá no grupo. Tá bom, então. Tá bom. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau. Só um instantinho, só um instantinho, amores. Pois não, pode falar. E amanhã que vai começar as aulas presenciais? Não, amanhã não. Devido aos probleminhas que nós tivemos, que aconteceu com a professora Márcia, e as duas turmas que estão comigo, ia passar o número de pessoas na turma. Então, a gente adiou para o dia 22. Ah, tá. Eu estava em dúvida sobre isso. Eu falei assim, porque cada divisão de crianças, não é isso? Isso. Aí, a gente volta só no dia 22 presencialmente, para quem colocou no questionário. Tá bom. Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Você está com medo. De nada. Tia, o que mais horas falta para o intervalo? Oi, Maria. O que mais horas falta para o intervalo? Faltam 13 minutos. Tá bom. O que é? 3 ou 13? 13. Tá bom. Tia. Oi. Eu vou copiar o A quando você fazer a correção. Eu não falei nada para não atrapalhar a aula. Por quê? Por que que vai copiar o A só na hora da correção? É para copiar agora. Na hora da correção, é só para corrigir. Eu sei que ele não quer falar ainda. Ô, tia, já terminei a letra do A, me efetue. Ah, sim. Que bom. Podem ir fazendo. Não precisa ficar me avisando não, tá, galera? Pode ir fazendo. Daqui a pouquinho eu vou dar intervalo para vocês. Quando voltar, a gente vai terminar de fazer. Depois eu vou corrigir. E aí Tchau. 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 O que é isso? 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 E aí Tia, faltam 4 minutos para ir para o intervalo. 6, quando eu estiver na hora do intervalo eu vou avisar vocês, tá? 6, quando eu estiver na hora do intervalo eu vou avisar vocês, tá? E gente, só a gente tinha que sumir o número aqui da frente. Galerinha que copiou, ó. Sumiu o número 6 aqui na letra C. Foi na hora de editar. Obrigada, amor. Ó, 642 menos 213, tá? Tia, e na letra B também? Dá uma olhadinha, porque o Isaac já até resolveu as continhas. Na letra B é 41 mesmo, mais de 139. Só a gente é errada, tá bom? Errada não, sumiu na hora de editar. Tia, é na letra D. A, D? D de dado. E. Também, galerinha, ó. D de dado, D de Daniele, D de Deus. Duzentos e cinquenta e nove. Ô, tia, tô em duzentos e cinquenta e nove. Menos cento e trinta e seis. Obrigada, amigos. Duzentos e cinquenta e seis. Obrigado. Obrigado. Para em tudo, Masterchef. Mãozinha para a Siana. Deixa eu mostrar para vocês o que eu falei. Sobre o grau Celsius. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha que grandona a imagem. Tia, eu ainda estou fazendo a primeira. Tia, eu ainda estou fazendo a primeira. Tia, eu ainda estou fazendo a primeira. Eu vou sair até de novo. Para quem está vendo, deixa eu falar. Essa aqui é a temperatura, estão vendo? Numa região de praia, perto do asfalto. Quem sabe me dizer quanto está marcando esse termômetro? Trinta e seis graus. Trinta e seis graus. Trinta e seis graus Celsius. Trinta e seis graus Celsius. Muito bem, isso aí. Esse grau Celsius, vou repetir. É a temperatura, né? É a marca de temperatura que a gente usa no... Deixa eu parar aqui. No Brasil, certo? Em outros países, são utilizadas outras medidas de temperatura. A gente, no Brasil, usa Celsius. Tem temperatura do corpo, né? Que a gente usa aquele termômetro de balançar. Ou então, o termômetro digital. Quando vocês virem aqui para a escola, todo mundo vai ter que... Tio Gustavo está lá embaixo, vendo a temperatura de todo mundo. E ali aparecem graus Celsius. Alguém está com dúvida de que são graus Celsius? Não. Ou todo mundo conseguiu ver? Todo mundo conseguiu ver? Todo mundo ficou craque? Sim. Então, amiguinhos, ó. Duas e trinta. Quando for duas e cinquenta, eu volto com vocês, tá bom? Então, qual o nosso combinadinho? Saí do computador. Obrigado.